Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o grito do periquito australiano. Então se você tem um periquito australiano que grita bastante e você não tem noção do que isso significa, se você quer saber por que os periquitos australianos gritam, esse vídeo aqui é pra você. Gostou do tema do vídeo? Então já deixa o seu like aí pra mim e aproveita se for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho aqui embaixo também e ativa as notificações porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo pra você aqui no canal. Aproveita também e já me acompanha lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra você e agora vem comigo. Bom gente, periquitos australianos são animais que vocalizam bastante e eles gritam principalmente de manhã porque é o momento do dia ali que eles estão mais ativos, mais animados, então se eles escutam pássaros cantando eles se animam mais ainda e eles também podem gritar aí ao longo do dia por diferentes motivos, principalmente tédio, tá gente? Então se você tem uma ave que acaba ficando muito tempo sozinha ali na gaiola sem interação, sem estímulos, sem brinquedos, né? Essa é uma ave que vai acabar gritando mais mesmo porque ela vai estar ali sem ter o que fazer, sem ter com o que ocupar o tempo dela, então essa ave vai acabar ficando entediada. Por isso é muito importante que você interaja com a sua ave, não deixe a sua ave ali na gaiola sozinha há muito tempo, interaja com ela. Se você tem apenas um periquito australiano, é normal que ele grite mais mesmo porque ele só tem você ali pra interagir com ele, então ele vai gritar pra chamar a sua atenção. De repente você tá ali em outro cômodo da casa e ele começa a vocalizar ali pra você ir até onde ele está. Bom gente, além dos periquitos australianos gritarem quando estão entediados, quando ficam muito tempo sozinhos, né? Ou quando eles querem chamar a atenção, eles também gritam quando eles estão com fome, né? Então se eles não têm ali alimento suficiente ou eles não têm como ter acesso ao alimento deles, eles gritam bastante. Se eles têm sede, eles também gritam. Então coloque todos os dias água fresca e comida pra sua ave, tá gente? As sementinhas ou a ração do seu periquito australiano, sempre coloque todos os dias. Além desses motivos, né? Os periquitos australianos também podem gritar bastante aí por situações estressantes, gente. Então ambientes muito barulhentos, som muito alto, né? TV ligada, luz acesa até tarde. Então tudo isso acaba fazendo com que a ave grite mais mesmo. Por exemplo, se os periquitos australianos, eles dormem pouco, então eles vão gritar mais mesmo porque eles vão acabar ficando estressados. Eu já até entreguei pra vocês um vídeo falando sobre quantas horas de sono o periquito australiano precisa ter, quantas horas ele precisa dormir por dia, que horas ele deve dormir, que horas ele deve acordar. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Então quem não assistiu esse vídeo ainda é só clicar que vai ser redirecionado pra ele. O vídeo tá super completinho. Os periquitos australianos também podem gritar por medo, tá gente? Medo de algum inseto, de alguma coisa que possa estar ali perto deles, algum objeto. Então é preciso que vocês prestem bastante atenção aí nas aves de vocês. Eles também podem gritar quando eles estão muito felizes. O arquimédio mesmo, vocês já estão escutando aí, né? Que ele tá cantando aqui bastante. E daqui a pouco ele começa a dar uns gritinhos aqui também. Se você tem um periquito australianos, ele pode gritar aí quando ele quer que você interaja com ele, quando ele quer subir na sua mão ou sair da gaiola pra voar. O arquimédio ele grita às vezes quando ele quer que eu coloque a minha mão na gaiola pra subir na minha mão mesmo. Quando ele quer que eu pegue ele, quando ele quer que eu solte ele pra que ele possa voar também. Pra ele ficar fora da gaiola. Então sua ave ela pode gritar aí também quando ela quer sair da gaiola. E é legal que com o tempo a gente acaba entendendo o que cada grito da nossa ave significa, gente. Uma dica que eu quero dar pra vocês aqui no vídeo é que vocês tenham uma rotina com a ave de vocês. Porque se ela tiver ali uma rotina, ela já vai saber o que vai acontecer durante o dia dela. E isso vai ajudar que vocês tenham uma ave ansiosa aí. Bom gente, já tem uma playlist aqui no canal somente sobre periquitos australianos. Então já colam aí pra assistir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos que vocês querem que eu grave pra vocês aqui no canal com o Arquimédio, já me deixem aqui nos comentários. Porque eu quero muito saber o que é que vocês querem que eu traga pra vocês aqui no canal. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.